Quando estudamos o livro de Atos, vimos que a vida de Paulo não pode ser estudada a parte das experiências que ele teve. Ele relatou a experiência da estrada de Damasco diante de reis, governadores, líderes religiosos e até de multidões que tentaram matá-lo. Ele queria mostrar que Cristo tinha mudado sua vida totalmente desde o dia em que o conheceu na estrada de Damasco. Na sequência, de acordo com o livro de Gálatas, Paulo teve outra experiência nos desertos árabes depois da sua experiência na estrada de Damasco e antes de se encontrar em Jerusalém com os outros apóstolos. Lá ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado que o comissionou para ser apóstolo. Segundo seu relato aos Gálatas, isso aconteceu 14 anos depois de sua experiência na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Depois de sua ressurreição, Jesus fez uma aparição especial para Pedro e seu irmão Tiago. Aparentemente, estas foram as duas pessoas que Paulo fez questão de ver, as pessoas que tinham se encontrado com Jesus depois da sua ressurreição. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo conta que quando ele estava no deserto, Jesus o comissionou para ser um apóstolo para os gentios. De acordo com Paulo, para ser apóstolo não era necessário ter vivido com Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão, uma opinião comum da época. Para ele, o apóstolo deveria ter sido comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E isso tinha acontecido com ele? Paulo alegou ter passado três anos com Jesus, assim como os outros apóstolos recebendo do próprio Jesus todos os ensinos teológicos contidos na Carta aos Romanos e 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e em outras epístolas. É simplesmente uma bênção termos você aqui conosco. Mas será ainda mais importante você cadastrar-se em um dos cursos do Encontro com a Palavra, gratuitamente. Isso, vá na descrição do vídeo, tem o link, clique no link e você vai ter a oportunidade de se cadastrar no Encontro com a Palavra. A Palavra